O cara deixou ligado Meu coração tá pisado Com a dor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desmai Deixando a tristeza Gente querida e gente amiga Da cidade do sertão Aceita de coração meu abraço E meu aperto de mão Quero aceitar aí mais uma vez Um forte abraço e um boa tarde Do Tião da Silva Boa tarde gente Estou chegando aqui para mais uma edição do programa Especial de primeira para todo o Brasil E agora vamos trazer aí Esse moço aí para dublar de novo aqui com vocês Ele, o meu grande amigo Chechel Moura Chega para cá meu amigo Boa tarde Boa tarde Chechel Como é que tá? Tudo bom? Tudo em paz e você? Graças a Deus está tudo bem Tudo bem né? Tudo bem Tá ligado aqui? Tá ligado Tá, tá Então vamos começar aí Vamos lá Vai dublar o que é hoje? Diversas músicas É Tá bom? Tá bom Então pode começar Tá bom É madrugada Eu ainda não vi Meu travesseiro já está todo molhado O ciseiro está refleto de vitugas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Todas as vezes que eu abro a roupa E vejo seu casaco pendurado Nos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus gostões doados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Ouço bater o relógio da matriz Aumentando mais ainda a minha dor Me faz lembrar nossos momentos tão felizes Pois nesta hora ela lhe dava o seu amor Neste momento ela deve estar com o outro Dando seu corpo que outrora já foi meu Mas se ela resolveu usar pra mim Eu a quero sim Esqueça o que aconteceu Casaco de pele com seus gostões doados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus gostões doados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus gostões doados Você traz lembranças Muito obrigado Opa! É o Chechel Moura aqui dublando pra vocês aqui E aí Chechel, como é que tá os projetos aí de cinema? É, fui convidado agora pra uma minissérie, né? Certo É, tô muito contente com o Sal Grosso, né? Ah, sim Mas vai começar quando? Logo, logo, eu já tô no elenco, né? Ah, já tá no elenco Mas não tenho vaidade nenhuma Mas qual personagem que você vai fazer nesse filme? Ainda não estou certo, né? Ah, não tá certo Vamos fazer o primeiro encontro de atores de elenco, né? Certo Daí vai definir os papéis Certo O que vier tá bom, né? Isso O papel que vier tá bom, né? Tá bom E você, não tá escrevendo mais nada? É, eu vou escrever um texto agora, né? Certo De Emmanuel É um romance, né? É um romance Isso De quanto tempo de duração? É um longa, né? Um longa Daí eu te aviso Beleza E aí assim que você Montar o elenco lá Que estiver começando a gravar Já te aviso Aí você me avisa Pra gente ir lá Pra fazer uma matéria lá Com o elenco Ah, com o elenco do pessoal Isso, isso E você pode fazer uma ponta também no filme É, quem sabe, né? Não precisa ser necessariamente ator, né? É, é verdade E como é que tá o sucesso aí? Olha, é Do Cabocla Tereza Tá bombando ainda na internet? Tá bombando na internet Eu tô com 20 mil seguidores 20 mil seguidores É, no YouTube Agora não é cada vídeo É na página toda, né? Ah, página toda Eu tenho 50 vídeos, né? Certo E agora vamos pra 100, né? Tô trabalhando pra isso Ah, sim Minas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Lagoa, Ceará, Pernambuco E João Pessoa Vai embora, né? Ah, tá Quantos anos de carreira você já tem? Olha, eu comecei com 14 anos Eu tô com 7 e 1, né? 7 e 1 É do circo Eu fui pro teatro Fugi do meu pai, né? Ah, sim Já foram embora Pai e mãe, né? E eu fiquei com o sentimento de culpa Saí fora de pai e mãe E acompanhei o circo E fazia pequenas pontas Pequenas Pequenos papéis Porque era circo teatro antigamente Você lembra? Ah, eu lembro Circo teatro, né? A gente montava um texto Montava peça E eu pegava pequenos papéis Mas depois eu já comecei A pegar papel maior, maior, maior Com 6 meses já tava protagonizando as peças, né? Certo Com o tempo eu saí do circo E fui pro teatro Fiquei 10 anos no teatro Fazendo Chico Xavier, né? Antigamente não era filme Era peça teatral, né? Então eu protagonizava Depois saí do teatro E fui definitivamente para o cinema, né? Hoje eu achei o meu caminho, né? É verdade Inclusive o circo agora não tem mais, né? Acabou Caiu bastante Antigamente tinha bastante circo Agora você vê aí Às vezes, antigamente Saia um circo da cidade E encostava outro Saia um e montava outro Hoje não Hoje é Às vezes vem um circo Hoje daqui Daqui um mês ele vai embora Pra outra cidade Aí demora 3, 4 anos Pra chegar um outro circo, né? Fui artista de circo Fui artista de teatro Agora faço cinema, né? Certo Rádio você nunca fez? Não, não Só teatro, circo e cinema, né? Tô muito contente, viu? E aí, vamos dublar mais uma? Mais uma, mais uma Vamos lá Beleza, então Tá preparado aí, vovô? Aí, isso Sem ter vaidade Que era, na verdade Um menino feliz Pois tinha aceitado Nosso mestre amado Com tal devoção Mesmo sem ter visto Iluminado a triste Foi pra ele um misto De felicidade Pois a caridade Fluia de dentro Do seu coração Saiu à procura De necessitados Para jurar Foi curar as terras Busca as erras Que foi te encontrar E em cada tempo Brava satisfeito Por aquele irmão Com roubos tão profundos Dos pobres moringos Tinha o salvação E por onde andava O aclamava Chamando de santo Pois em cada canto Em que se encontrava Falava em Jesus Enxogava o pranto Com seu meio encanto Feito o evangelho E quando mais velho Mais resplandecia Sua divina luz E hoje em qualquer tempo Seu sublime exemplo É missão do porquê Pois a sua presença Faz qualquer doença Deixar de existir Um anjo tão tendero De olhar sem E aura siderar Que chegou no espaço Vindo do regaço Do Pai Celestial O éter que exala Quando está na sala Em sessão de cura É amor tão divino É o plasma cristalino De uma alma tão dura É o permanente azul De ver dentro de saúde Com palavras calma É Lucas, é Lucano Médico de homens E de almas É Lucas, é Lucano Médico de homens E de almas Médico de homens Médico de homens Médico de homens E hoje em qualquer tempo O seu sublime exemplo É missão do porquê Médico de homens Médico de homens Médico de homens Médico de homens É Lucas, é Lucas, é Lucano Médico de homens E de almas É Lucas, é Lucas O médico de homens E de almas É Lucas, é Lucas O médico de homens E de almas Que beleza, hein? Eu quero aproveitar aí E mandar um abração pra todo aquele pessoal bacana Lá da Itália O cantor José Pereira Lá na Itália assistindo ao nosso programa E também o cantor O cantor Elias Também Elias Santos Lá em Portugal Também assistindo aqui a nossa programação A cantora e compositora Mari Montana Lá em Dourados Campo Grande Campo Grande e Mato Grosso Também assistindo ao nosso programa Bom, Xexé, você volta daqui a pouquinho Pra dublar mais uma música Muito obrigado Tá bom? Daqui a pouco eu te chamo de novo E agora eu quero trazer aí Essa princesinha bonita Que está aqui hoje no programa Aqui É... Eu quero que vocês recebam aqui A Ana Júlia Essa menina bonita Pega o microfone ali E aí, como é que tá? Tudo bem com você? Fala mais perto do microfone Muito Pode falar Muito E... É isso Quantos anos você tem, Ana Júlia? Tenho seis anos Seis anos Seis anos? Uhum E você faz... O que que você faz? Faz teatro, balé, dança? Eu faço balé, mas tipo, na escola Fala mais perto do microfone Eu faço balé na escola E eu vou começar aula de teatro ainda E eu faço curso de modelo E eu já fui Primeira princesa de São Paulo No Miss São Paulo T Nossa Primeira princesa de São Paulo Sim Há quanto tempo faz isso? Um ano Um ano Faz um ano que você foi a Miss Princesa Como é que é? Primeira princesa Primeira princesa de São Paulo Certo Há quatro meses Você canta também, né? Canto Canta um pedacinho de uma música Pra mim ver aqui Qualquer música Coloca o microfone bem pertinho da boca E canta um trechinho de uma música Pra mim ver Vamos lá Tá pensando Enquanto ela pensa Quero mandar um abração aqui Aquele pessoal bacana lá de Osasco Também Assistindo o nosso programa Não vai conseguir cantar? Não, é porque eu canto mal Não, que isso Você canta muito bem Vamos lá Canta um pouquinho pra o tio ver Pode cantar Precisa ficar com vergonha não Tá bom? Tá com vergonha de cantar? Olha Na TV você tem que ficar Olha lá Tá vendo ali na frente Quantas pessoas Tá assistindo a gente lá Olha lá Tem bastante gente vendo nós Eu não tô vendo Mas eu sei que Tem bastante Tem milhares e milhares de pessoas Vendo a gente agora Eu não posso cantar Mas eu posso desfilar Tá bom então Ô vovô Amaral Coloca uma música aí Desfile aí Pra ela desfilar Falsam Falsam Everybody's falsam Hey What's this Que passa That the girl From the supermarket Partiu da snow Hot Dance Come on Are we here Everybody's falsam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desfilou muito bem, né? Há quanto tempo você é modelo? Mais perto do microfone. Oi? Seis. Ah, é? Seis meses? Seis meses. Tá muito bem. E você tá em que série na escola? Tô no... Que série mesmo? Mais pra cá. Jardim 2. Jardim 2. Mas eu já vou pro primeiro ano. Ah, é? Ah, então ano que vem você já vai pro primeiro ano, né? Então você é muito inteligente, né? Me diz uma coisa, como é que é lá na escola, o pessoal... Como é que o pessoal trata você aí, quando o público ficou sabendo que você é modelo? O que que ele fala? Tipo assim... Todas as meninas na minha escola tem o sonho de ser modelo. E as meninas na minha escola tem o sonho de ou ser jogador de futebol, ou ser advogado. E já como eu já sou modelo, né? Então as meninas espelham a mim. Então é bem difícil. Olha, pode ser difícil, mas nada é impossível. Tudo que você tem vontade de fazer, se você nasceu pra isso, com certeza você vai brilhar. Obrigado. Eu tenho certeza que ainda vou ver você ainda uma hora despilando aí, com roupa de adulto também. Será que eu consigo? Alcança esse tempo ainda? Bem, aí vai passar, vai demorar muito, né? Sim. Mas que você vai brilhar, vai. Eu quero ver você ainda na revista ainda. Já pensou? Imaginou a Ana Júlia saindo na capa da revista ali, despilando? Tá aqui, ó, a foto, ó. Né? Obrigada. Aí, gente, dá uma salva de palmas pra Ana Júlia aí. E agora eu também tô aprendendo textos. Aprendendo textos. Fala mais perto do microfone. Você quer que eu mostre o meu texto antigo ou o meu novo texto? O novo texto. Eu não curti sua foto, Bia, foi sem querer. O título deve ter entrado no meu Facebook. Aquele nerd sempre descobre a minha senha e me faz pagar esse mico. Sua chatinha, nós estamos em pleno campeonato. E daí? E eu sou artilena do time. E daí? A Luiz está afim de mim. E a Carol não sai do meu pé. Até a Patricinha da Juju curtiu o vídeo do meu último gol. E você fica aí se achando, pensando que eu quero. Eu nem quero. Já que eu sei de ver você falando mal de meninas no seu canal. Nem gosto, nem curti. Você fica andando com o Gustavo só para me provocar. E eu nem vou cair nessa só porque é o Gustavo e porque ele é mais... Bia, nós somos adultos. Nós estamos na sexta série. Para de ser infantil. A vida é uma flor. Que brega. Eu nunca ouvi essa música. A vida é uma flor. E nem fui eu que... Bia, você tem até o final da aula para me responder. Quer namorar comigo? Tá chato. Nossa, muito bem, viu? Gostei. É, já é um artista, né? Obrigado pela presença. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de mostrar aqui? Então tá bom. Então obrigado. Volta sempre. Tá bom? É isso aí. É o programa especial de primeira aqui. Ao vivo para todo o Brasil. Pela Amaral TV São Paulo. E agora está chegando aí essa menina aí, grande cantora lá do Mato Grosso também. A Gabi Andrade para cantar bonito para vocês aqui no programa especial de primeira para todo o Brasil. Eu quero aproveitar aí e mandar um abração até também para o pessoal da Copersica lá. Para o Alex, a Regiane, o Américo, o Léo. Enfim, para todos os funcionários da Copersica que estão assistindo a gente aqui, tá bom? Já tá no ponto aí, vovô? Então pode mandar aí, rodar aí a Gabi Andrade. Meu nome é Gabi e sou toda mimosa. Se a Coroa na Cabeça, a Coroa na Cabeça, Lacinho no Pescoço, Vermelho ele é da Cor do Coração. Miau, 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 vem brincar comigo que sou muito legal. Miau, 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 vem brincar comigo que sou muito legal. Sou uma estrelinha, nasci para brilhar. Se você vier comigo, juntos vamos cantar. Cantando juntos temos tudo pra brilhar. E seremos mais fortes pro mundo encantar. Miau, 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 vem brincar comigo que sou muito legal. Miau, 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 vem brincar comigo que sou muito legal. Sou uma gatinha muito carinhosa. Meu nome é Gabi e sou toda mimosa. Coroa na Cabeça, Lacinho no Pescoço, Vermelho ele é da Cor do Coração. Miau, 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 vem brincar comigo que sou muito legal. Miau, 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 vem brincar comigo que sou muito legal. Sou uma estrelinha, nasci para brilhar Se você vier comigo, juntos vamos cantar Cantando juntos temos tudo pra brilhar E seremos mais fortes pro mundo encantar Nossa, que beleza essa música aí, viu? Essa menina canta muito bem, né, Cis? É, essa menina aí, pra quem não sabe, ela é lá de Dourados, Mato Grosso também, né? Canta muito bem, viu? Ô Gabi Andrade, quero mandar um abração pra você E quero ver você aqui um dia no palco, mostrando seu talento aqui ao vivo, hein? Vamos mais uma, vovô, da Gabi Andrade? Eu não quero esquecer Eu prometi e não cumpri Sempre lembrando de você Não consigo partir Meu corpo pede pelo seu Minha boca fica esperando Contagem louca pra te ver Não consigo sair Disso eu sei que seu corpo pede pelo meu Espeta o malandro das faças à frente do seu Eu sei o que cê quer Eu sei o que cê gosta Dança pra mim A hora já nem mais importa Determinado destinado Arroba teu beijo eloquente Quando você é convincente Eu quero muito mais do que entrar em transe Sempre te tiro do leixo pra não virar romance Olha pra mim Você é capaz De me seduzir Olha pra mim Olha pra mim Vem e me diz O que você quer Sem me iludir Vem e me diz Eu quero te dançar Eu vou dançar Vou ver só pra te provocar Eu quero te mostrar Que eu vou dançar Vou ver só pra te provocar Vou provocar Eu sei o que essa mina quer Quando de fato falo coisas Vai te ter mulher Imagina aí Sente o clima aí Relaxa um pouco Vai ser fácil de encomprecer Então olha pra mim Tem que trazer Mais um Mas antes Deixar por cima Sente a batida Oh, 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 eh Não quero mais me esconder Não adianta mais fugir Eu sei que posso jogar Seu jogo Não sei se vai aguentar Hoje eu vou te provocar Com isso vem seu jeito e posso te mostrar Olha pra mim Você é capaz De me seduzir Olha pra mim Olha pra mim Vem me dizer O que você quer Vem me iludir Vem me medir Eu quero te besar Eu vou dançar, me envolver Só pra te provocar Eu quero te mostrar Que eu vou dançar, me envolver Só pra te provocar Oh, provocar Yeah Isso é Gabi Mais uma em conexão Muito prazer Mike Yeah Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Olha pra mim Da fila da cita Não é profundo que eu te ver Eu vou provocar Eu vou provocar Eu quero te mostrar Porque você não sente a batida Não é profundo que eu te mostrar Eu vou provocar Eu vou provocar Eu quero te provocar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar É o programa especial de primeira aqui Pela sua Amaral TV Ao vivo para todo o Brasil Vamos continuando aí Mais música pra vocês aqui No programa especial de primeira Eu quero te mostrar Só por tudo de bom que lhe aconteceu Não tenha pressa pra viver A vida acontece e a vida se torna Cada um vão conhecer Seja feliz, seja você Vida e sorrida, seja seu maior prazer Open your eyes, eu venho, o dia já amanheceu Levante, sorrindo e agradeça por tudo de bom que lhe aconteceu Open your eyes, eu venho, o dia já amanheceu Levante, sorrindo e agradeça por tudo de bom que lhe aconteceu Levante, sorrindo e agradeça por tudo de bom que lhe aconteceu Open your eyes, eu venho Levante, sorrindo e agradeça por tudo de bom que lhe aconteceu É o programa especial de primeira Alô, Jeca Tatu, aquele abraço pra você, viu? É, e pra quem não sabe aí, ó E breve vai estar o filmão aí do Jeca Tatu Breve não, já tá no cinema, né? Estourando aí, arrebentando no cinema do Brasil inteiro Jeca Tatu e a confusão nas vilas É um bang bang que ele fez recentemente Está bombando aí na bilheteria do cinema Então vamos trazer aí a Deilson e a Aderlan aqui no programa É isso aí, é o programa especial de primeira aqui Pela sua Amaral TV aqui Quero mandar um abração também para o pessoal lá do norte, né? É, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco Também assistindo o nosso programa Todo aquele pessoal bacana Lá em Minas Gerais está também a cantora Nalva Aguiar É, também assistindo aí Já tá no ponto, por favor? Então vamos lá, a Deilson e a Aderlan No programa especial de primeira É isso aí, a Deilson Vamos oferecer essa música A dupla Roberto Meirinho Está no nosso coração Nós somos fãs de vocês E essa música é a nota dela Vamos cantar ela E uma homenagem a Roberto Meirinho A noite está fria Não deixe seu corpo Sem comer Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Abraça e me beijem Deixa o futuro Pra pensar depois Não digas nada Deixa o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite Ao seu lado Quem pode sofrer Porque leva a certeza Que um dia Amei você A noite está fria Não deixe seu corpo Sem comer Encoste em mim Porque nos teus braços Quero dormir Me abraça e me beijem Deixa o futuro Pra pensar depois Não digas nada Deixa o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite Ao seu lado Quem pode sofrer Porque leva a certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você É o programa especial De primeira aqui Pela sua Amaral TV Ao vivo Para todo o Brasil É isso aí Agora vamos Continuando aí Com mais música Para vocês aqui Dessa dupla maravilhosa E dizendo aí Quem quiser contratar Deilson e Adelan É só ligar para o 0 Operadora Dezessete Nove 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 sete Ou melhor Nove nove um sete oito Dois cinco zero cinco Zero operadora Dezessete Nove nove um sete oito Dois cinco zero cinco E fale com Adilson E você vai contratar E o show Desses meninos aí Para cantar Para vocês Eu quero aproveitar também E dizer aí Se você quiser patrocinar O nosso programa É só ligar para o Nove três um Quatro nove Zero quatro oito meia E fale comigo mesmo Tá bom Ou então você pode Mandar um e-mail Para mim Que é o TV Gaivota web Arroba gmail ponto com E deixe lá o seu Recadinho também Para a gente Tá bom Então vamos Mais música aí Para vocês aqui Com eles Adeilson E Adelan Olá meus amigos Gente nossa Tudo bi Graças a Deus Estamos iniciando O nosso campeão De audiência Programa Gentil Rossi Que vai com você Até as onze horas De trinta minutos Deixa eu dar uma puxadinha No meu loiro aqui É Aí Tá meso a meso Como diz Depois da idade A gente ganha Uma entrada E uma saída Eu tô com entrada Né Raoni Raoni tudo bem Raoni câmera um Tudo bem com você Diego câmera dois Como é que tá aí Tudo bi Meu amigo Paulinho Aí na mesa de áudio Como é que tá Tudo bem Eficiente e categórico Quero carinho para você Lá nos fundos Eu tenho o amigo Mateus Alô Mateus Tudo bi Então tá bom O Jair Vilas Boas Responsável pela técnica Alô Jair Nosso bom dia Viu E nós temos aqui A Estela Também Departamento Comercial A Maria Ajudante de produção E a Dândria Nossa produtora Também tá aqui Firme no eito Nessa manhã de quarta-feira Né Tá certo Pra vocês Em nome de Jesus Claro né Falar do meu amigo Primeiro Que se não A coisa pega Deus é lindo Deus é pai Deus é maravilhoso Em nome de Jesus Uma quarta-feira bonita Radiante Muita paz Muita luz Realizações São nossos olhos Tá bom Até as onze horas e trinta minutos Com você Claro com a tua licença Aí no seu vídeo Né Telespectador Telespectador Aquele carinho nosso Tá bom Dândria Bom dia Bom dia Bom dia gentil Bom dia pessoal De casa né Mais uma quarta-feira Pela graça Misericórdia de Deus Estamos começando Esse programa Campeão de audiência Que é um programa Que todo mundo curte Todo mundo vê Pelo Face E eu vim aqui Para não chamar você Para entrar no nosso Face Não perca tempo Nosso Face É o Arroba TV Rio Preto 7 O nosso site É o www.tvriopreto.tv E o telefone É o 3212 2829 Entra Participa Deixa o seu Recadinho Seu feliz aniversário Que eu vou ler Com muito carinho Tá bom Mas antes de mais nada Antes de passar A bola Para o gentil Continuar o programa Eu queria desejar Parabéns Para o meu irmão O Gusmo Para quem não sabe Edilson Rossi O Gusmo Que hoje está fazendo Fazendo aninhos Não vou falar A quantidade de anos Mas aninhos Mas desejar a ele Que Deus abençoe muito Que Deus abençoe você Meu irmão Que dê muita graça Muita paz Muitos anos de vida Muito juízo E que eu posso Desejar para você E que hoje Deus cumpre o desejo Do seu coração Aqui escondido Que só Deus Pode fazer Tá bom Que Deus te abençoe Você Sua família Feliz aniversário Muitos anos de vida Eu te amo Um grande beijo Tá bom E agora eu passo a bola Para o gentil Daqui a pouquinho eu volto Parabéns Guspe Tudo bem aí Edilson Nosso filhão aí 52 anos É mole É 52 né Então tá bom Hoje eu recebo aqui Um rosa visita Da dupla Adeilson e Adedlan É isso? Vocês são irmãos? Bom dia Isso Nós somos amigos Nós ficamos Nós conhecemos ali em Porim de Uva Porim de Uva Na época nós começamos A cantar E depois a gente Deu uma paradinha E agora em 2019 Nós voltamos de novo E relançando O Escorte Vermelho De novo Que nós já tínhamos Gravado naquela época Porque só tocou Porque só tocou na região aqui Não tocou mais Assim fora Fora daqui E estamos aí Com novo trabalho Com novas músicas Tentando se encaixar Aí no meio artístico Teve uma dupla Antes ou não? Ou sempre foi ele? Sempre foi ele Sempre foi ele E você Teve dupla antes? Não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Muito prazer Estar aqui Na TV Com os amigos Com você Muito obrigado Pela oportunidade Que está dando para a dupla Que está começando A casa é nossa A gente agradece muito E espero em Deus Que abençoe a todos vocês Eu nunca tive dupla É a primeira dupla Que eu estive também Agora Com meu parceiro E a gente Estamos nesse trabalho Estamos começando A trabalhar agora Nós precisamos até De arrumar empresário Também Nós estamos começando agora Nós estamos lançando Esse CD aí Nós estamos gravando Ele num pequeno estúdio Que fica 350 reais Cada música E a gente está Nesse trabalho Maravilhoso aí Meu amigo Compositor aqui Parceiro Ele tem 60 músicas Como composição Beleza E a gente está Querendo trabalhar E entrar no mundo artístico Vocês moram aonde? Penápolis? Eu moro aqui em Palestina Palestina? E você? Eu moro em Orindiuva Orindiuva Ah tá Tá bom Então vamos cantar um Aí depois a gente ver Mais né Qual é que vai? Sou eu o homem que você ama Tá aí Adeilson 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 Tá aí O homem que você ama? O homem que você ama Ô louco Sou eu o homem que você ama Vamos ver então Eu nunca imaginei Que você ia te fazer assim Sair com o homem Sair com outro homem Só pra fazer ciúmes pra mim Eu sei que você não gosta dele e nem sente amor Sou eu o amor que você não gosta do amor Sou eu o homem que você ama Sou eu o homem que você ama Pois o meu coração não se engana Sou eu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A paixão da sua vida Sua joia preferida Sou eu Amor Sou eu Eu nunca imaginei Que você ia te fazer assim Sair com outro homem Só pra fazer ciúmes pra mim Eu sei que você não gosta dele e nem sente amor Sou eu Sou eu Sou eu O homem que você ama Pois o meu coração não se engana Sou eu Amor Sou eu Sou eu Sou eu A paixão da sua vida Sua joia preferida Sou eu Amor Sou eu Aí o amor da sua vida É o programa especial de primeira aqui Ao vivo para todo o Brasil Pela Amaral TV E agora vamos trazer aí o nosso colaborador Né Eu quero aproveitar também Antes de tudo Mandar uma abração Para todo o pessoal bacana lá também De Rio Grande do Sul Também assistindo o nosso programa Pessoal do Paraguai também Lá Turma da Stephanie Também lá em Pedro Juan Cabaleiro Um abração pra vocês aí Viu É isso aí Quero aproveitar também É mandar um abração Para todo aquele pessoal bacana também Lá do Rio de Janeiro Assistindo o nosso programa É É o Aquele O ator Marco Oliveira Marco Oliveira Para quem não sabe É o O Bençola Da grande família Também assistindo o nosso programa Alô Marco Oliveira Aquele abraço pra você Também o Castrinho Também assistindo aí Ó Um abração pra você também Castrinho Quem sabe um dia Eu gostaria que vocês Viessem aqui do programa também Pra gente Pra gente bater um papo aqui Tá bom Abriu aí Vovô Vixe Maria É isso aí Então quero mandar também Um abração Para a Lady Laura Aqui em São Paulo Também assistindo o nosso programa Alô Lady Laura Um abração pra vocês também Viu As Galvão também Assistindo o nosso programa Um abração pra vocês Quero ver vocês aqui Qualquer dia também No programa Viu Apenha só o som Então vai Gráfica Bela Artes Cartazes Panfletos Catálogos Revistas Envelopes Timbrados Cartões de visita Embalagens Banners Rótulos Livros Formulários E pastas Avenida João Batistas Piandorello Número 305 Estrada da Roseira Bairro da Roseira Jundiaí São Paulo Fone 4497 0556 WhatsApp 995 997498 Gráfica Bela Artes Estamos de volta Aqui com o programa Especial de Primeira Aqui ao vivo Para todo o Brasil E vamos trazer de volta Aqui O Chechel Moura Para dublar Mais uma música Para vocês Aqui no programa Especial de Primeira Obrigado E aí vovô Tá no ponto aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado Obrigado Pela carne Pela carne Pela carne Pela carne E os frios Das roupas Que abesalhou O estudante O estudante A quem Que acuda O solo Cansado Recuperando Antigo O bagulho Obrigado Ao homem Do canto Do oeste Do norte Do sul Sertanejo Da pele Queimada Do sol Que brilha No céu azul Sertanejo Da pele Queimada Do sol Que brilha No céu azul E obrigado Ao homem Do canto Que deu a vida Pelo Brasil Seus atletas Heróis E soldados Que a santa Terra já Cobreu Obrigado Ao homem Do canto Que da guarda Museu A raiz Da cultura Café Dos costumes E valores Do nosso País Obrigado Ao homem Do canto Pela semeadura Do chão E pela Conservação Do folclore Empunhando A viola Na mão E pela Conservação Do folclore É empunhando A viola Na vida É isso aí Que beleza De música Que você dublou Também essa aí De agora Gostou Gostei demais Então agora Vamos Despedindo Porque já estão Chegando ao final Do programa Já está quase estourando O horário Eu te agradeço Meu Deus Por tudo que eu consegui Fazer hoje Peço desculpa Porém Por aquilo que eu poderia Ter feito e não fiz Amanhã Talvez Posso fazer aquilo Que não fiz hoje E algo mais Que assim seja Amém Tchau gente Até a próxima quarta Se Deus quiser Vamos Com a torta Que murcha E cai Pisador Pelou Tchau, tchau.